Vou adiantando que hoje tem receitinha italiana, fazia muito tempo que eu não fazia Aí eu resolvi a transformar essa receitinha em baby Receitinhas da Mavó Pra essa receitinha vamos precisar de carne moída refogadinha que eu já tinha aqui E vamos precisar também de uma berinjela Vou colocar a berinjela 5 minutos no vapor Nessa panelinha aqui Agora a gente vai tirar a polpa Retire toda a polpa da berinjela Deixa só a casquinha, viu? E só as casquinhas Uma pitadinha de pátrica doce Aí eu vou colocar dentro da berinjela Eu não coloquei tanto tempero ali na hora, por quê? Porque a carne moída já estava temperada Então eu só complementei Pro molho bechamel baby, eu vou precisar de uma colherzinha de manteiga Eu vou precisar de uma colher do amido de milho Eu coloquei esse aqui, mas você pode colocar farinha de trigo Porque eu opto muito pra alimentos sem glúten E um pouquinho de leite Esse aqui é vegetal, é de coco Mas se o bebê já puder usar o leite integral, não tem problema, tá? Pode ser leite de amêndoa, de aveia, de melão e de coco Esse é de coco Eu vou juntar com o amido Ó, uma pitadinha de noz moscada Que dá um sabor impressionante no molho bechamel Vamos acrescentar aqui Na manteiga de leite Que foi só uma colherzinha mesmo Vou colocar orégano E prontinho Agora eu vou colocar lá na berinjela O molho é o molhozinho que se usa pra lavar zanha E ele até é um pouquinho mais molinho pra adulto Pra criança, pra bebê Eu fiz mais assim Pra ficar melhor pra eles comerem E o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado E até semana que vem E até semana que vem